99,11,14,43. É, sua mensagem pode mandar aqui. É, se você conhece a velocidade do mosquito, pode escrever pra nós também aí. Boa tarde, Nico. Manda um abraço e feliz aniversário pra minha filha, Ayla Luísa. Ó, ela tá modelando aí, ó. Ó, ontem ela fez oito anos. Te amamos muito, minha filha, diz a Georgina. Nico, somos do córrego São Pedro, lá em Catuji. Tamo junto. Um beijo pra Ayla Luísa, aniversariante. Tá toda estilosa ali, filha. Que paisagem bonita. Oi, Nico, boa tarde. Gosto muito de assistir o seu programa. Sou a Neumar Costa Vasconcelos, moradora do bairro Caravelas, em Patinga, Minas Gerais. Manda um alô pra nós aí, Caravelas Lamonier. Balança Caravelas. Será que eu falei o nome dela certinho? Neumar. Deve ser, né? Falei certinho. Um beijo pra ela e pra turma lá no Caravelas. Obrigado pelo carinho com a gente. Próxima. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Aqui é a Ruby Schneider. Schneider. Queria dizer que adoro o seu jornal. E uma bela tarde pra vocês. Ruby Schneider. É alemão, Schneider? Não, é... Holandês? Não, holandês é Schneider. Schneider. Eu não sei a origem. Depois você fala a origem do seu sobrenome aí. Mas é importado. O nome é importado. Obrigado pela audiência. A audiência internacional com esse nome ali. É, que você deixa. Ruby Schneider. Um beijo pra você. Onde é que você tá, Ruby? Ela não falou, não. Fala aí onde é que você tá. Manda aí pra nós aí. Próxima. Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Tô joia. Eu sou a Maria Odete Lopes de Oliveira. Moro no bairro Altinópolis. Governador Ladares, Minas Gerais. Mandou um coraçãozinho pra nós. Falando em Altinópolis, hoje tomou um cafezinho com a minha irmã. Gildinha, lá do Altinópolis. Mas o café foi lá no Carapina. Rapaz. Oi, Nicomédi. Sou o Gustavo do bairro Vila Bretas. Fala, Gustavo. Meu amigo, eu e minha família ficamos ligadinhos no BG. Parabéns a toda a equipe por esse jornal sensacional. Manda um abraço pra minha mãe. Ela assiste todos os dias o seu programa. Você anota mil. O melhor apresentador. Nico, bora almoçar? Partiu. Na hora, toda hora. Até batata palha lá. Tem uma carninha gostosa ali em Lamonier. Batatinha cozida. Quem é que não gosta, Rafa? Não conheço ninguém que não goste de batatinha. Não conheço ninguém. Boa tarde, Nico. Estamos assistindo o Balão Geral. E comemorando os 70 anos da Cleusa, minha irmã. Abraços. Cláudia do bairro de Lutz. E Cláudia, tá ela aí toda, toda. Olha o presentão que ela ganhou lá. Hã? E viva. Eu não fui convidado pra festa, não. Mas manda um parabéns pra Cleusa. Vamos cantar um parabéns pra ela, Lamonier? Parabéns a você, nessa data querida. Até o Jairão cantou. É aí. Até o Jairão cantou parabéns. Vem comigo. Daqui a pouco tem mais 9911 1443. DDD33. Manda sua mensagem pra nós. Manda sua mensagem pra nós.